Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pude dar Você amou em minha vida Viveu ou morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E na solidão em minha porta bate Alô, Alaraquara! Alô, Alaraquara! Alô, São Paulo! Alô, Brasil! Alô, Rio de Janeiro! Eu gostava tanto de você Tchau, tchau! Eu vou, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado Que na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Pra qualquer que não exista O pensamento em você Cantei comigo! Alô, Tereza! Cantei aí, Tereza! Iê! Iê! Ah, ah, ah! Eu gostava tanto de você Filha da Lúcia tá bonita, hein, Deus Eu gostava tanto de você Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus que não pude dar Você marcou em minha vida Viveu ou morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão em minha porta a partir Dora Helia, vamo lá! Iê! Gostava tanto de você Gostava tanto de você Ah! Eu gostava! Gostava tanto de você Gostava! Eu gostava! Beleza, solta a franga A moreninha solta Beleza, a moreninha soltando também Todo mundo soltando Solta a barulha no meu bem Agora, leva, leva, leva Ai, que beleza Ai! Simbora, simbora, simbora! Simbora, simbora, simbora Muita gente com vontade de soltar a franga E não tô soltando Simbora, simbora, simbora Paralô, careca, como vai? Careca, assina o teu hormônio masculino A ideia da minha filhão de barulha Ha! Beleza, 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 beleza Vamo simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, 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 simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Vamo simbora 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 Simbora, 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 simbora Simbora, 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 simbora Vamo simbora Simbora